Olá, que tal, tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Mauro Friedrich, diretor de logística na Arezzo Encol. O Mauro tem mais de 25 anos de atuação na área de supply chain, é formado em administração, planejamento, logística e marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem pós-graduação em engenharia logística pela PUC Paraná e é professor universitário na Faculdade Santa Marcelina, consultor empresarial, trabalhou em empresas como Gajacon, Inditex e hoje atua há mais de três anos na Arezzo, tendo como posição atual a diretoria de logística. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, Mauro. Obrigado, Rodilson. Olá a todos. O tema que vamos abordar hoje é a logística da moda, a indústria fashion, no qual você é especialista. Você poderia nos dar uma simples definição do que seria essa logística da moda? Pois eu gosto de uma célebre frase, Rodilson, que trabalhar com moda é o mesmo que trabalhar com flores, ou vende rápido ou fica com caulei na mão. Então o ponto crucial de logística de moda, eu acho que está vinculada à sincronicidade, em função de lançamentos, e velocidade em função da perecibilidade do produto. E se falando aí, a indústria da moda, ela é bastante complexa por contar com uma variedade de tamanhos, cores, estampas, ou seja, complica os procedimentos de PIC e PEC. E essa variedade também exige uma armazenagem mais cautelosa, para não haver envio de mercadorias com tamanho errado. Como lidar com essa complexidade no setor? Tudo vai depender muito do mix de oferta de produtos da companhia. A nossa, ela realmente é muito grande, até em função de trabalharmos com sete marcas distintas, uma infinidade, de milhares e milhares de modelos por ano, dentro de um calendário de aproximadamente 16 coleções por ano, ao longo de um ano letivo. Nós normalmente temos duas grandes coleções principais, baseadas no inverno 1 e no verão 1. E por conhecermos bastante desse mix, nós optamos em fazer sempre um abastecimento inicial, no que a gente chama de grade fechada. A complexidade, ela vai cada vez tornando mais evidente, à medida que você trabalha com o que a gente chama de grade aberta. Então, as famosas operações push-to-pull, no qual a gente faz reposições em grade aberta. Nós temos dois formatos na nossa companhia. Então, quando a gente fala em push-to-pull, em reposição com grade aberta, efetivamente é muito importante a questão de acuracidade, de disponibilidade dos estoques, justamente na formação de ondas de PIC, uma armazenagem realmente para-par, na qual ela sistematicamente precisa estar em verificação, se não há eventualmente mistura de GSKUs, etc. É fundamental se trabalhar com um sistema de armazenagem flexível, no qual você não precisa ter uma ordem específica dentro das prateleiras para seguir uma determinada numeração. Você não precisa colocar toda a sandália vermelha 35, do lado da 36, do lado da 37, do lado da 38. É importante apenas que você consiga ter um bom sistema, um bom WMS, que lhe permita a localização fácil do item e que ele lhe permita uma forma de PIC inteligente, que normalmente ela segue um roteiro, então, lógico, dentro das estruturas de armazenagem. Fora isso, é muito recomendável que na hora do PIC se faça também conferências, quando não possíveis, em 100%, pelo menos aleatórias, para que você garanta que naquele micro de produtos enviados em grade abertas, cujo PIC foi par a par, SKU a SKU, você garanta a integridade do PIC final de acordo com o pedido. Nós, quando fazemos PIC par a par, nós temos no PIC um sistema contínuo e total de conferência dele, no qual nós garantimos que cada SKU vá realmente direcionado dentro da caixa aos nossos clientes. Então, fundamentalmente, eu acho que se resume a isso. E para garantir que isso aconteça, você deu um exemplo que vocês têm o WMS, que faz isso acontecer, mas que outras tecnologias podem ser empregadas a fim de garantir que a entrega do produto certo para a pessoa certa, na hora certa, aconteça? Nós temos uma questão muito temporal, de rapidez para a chegada no cliente. Então, um bom acompanhamento do TMS para você ter cadastrado as notas fiscais que estão relacionadas a um determinado CTE e que elas estão realmente bem direcionadas ao cliente certo e que você consiga manter esse acompanhamento sistemático até a chegada do cliente é fundamental. Então, nós nos apoiamos no WMS, que nós trabalhamos com a PWM, que é da SAP, e depois, a partir da expedição, nós já vamos para esse controle no TMS, onde a gente tem uma conferência automática de que todas as notas estão relacionadas ao CTE, que estão relacionadas à entrega do cliente certo, e nós temos uma área de transporte que faz o acompanhamento diário dessas entregas dos clientes. E se falando aí de TMS, a gente já entra aí no assunto de tripiel, ou seja, o provedor de serviço logístico. Entregas. É comum a terceirização com prestadores de serviços, muitas vezes, trabalhando com mais de uma transportadora dentro da logística da moda. Como gerenciar os tripiels hoje para que as entregas ocorram como planejado? O mais importante é que a companhia disponha de um sistema convergente das informações que os tripiels geram para o cliente ou para o contratante. Então, quando a gente faz a contratação de um transportador, nós inicialmente elaboramos todo um roadmap de integrações, nas quais nós integremos todos os sistemas de informação do transportador ao nosso sistema de informação, para que a gente garanta total acurácia de informação de todos os transportadores. Também é muito importante, quando a gente fala em gerenciar tripiels e em transportadores, que a política adotada em negociação de tarifas e de SLA, elas sejam comuns a todos os transportadores que participam do seu outbound fundamentalmente. Então, nós temos um critério de negociarmos, por exemplo, somente tarifas. As nossas tarifas, nós negociamos elas por parpeça, não por peso nem por volume. Temos uma forma simplificada, na qual nós não temos adicional de dificuldade de entrega, de demora de atraso, etc e tal. Isso a gente entende que são situações pontuais que acontecem e podem acontecer, mas que nós sempre procuramos gerar um plano de ação para que se evite demoras nas entregas dos clientes, horários inoportunos onde o transportador não consiga fazer a entrega e tenha que fazer a reentrega. Então, a gente sempre faz muito contato também com os clientes, no sentido de estabelecer lá na ponta uma entrega adequada. A questão de seguro, nós não contratamos seguros de transportadores, nós trabalhamos com o seguro de embarcador, com a nossa própria policy. Também estamos trabalhando em cima de gerenciamento de risco, no qual no nosso inbound hoje o gerenciamento de risco nosso já é próprio. E algumas outras estratégias em termos de controle de faturas. Nosso controle de faturas é totalmente automático. O próprio SAP, que já faz a conferência dos CTS, o que elimina um retrabalho que muitas vezes é bastante importante dentro das companhias e que pode, muitas vezes, dificultar a contratação de vários transportadores. Quanto mais transportadores, mais intervenientes e mais complexas torna essa conferência. Então, para a contratação de múltiplos supiels, eu entendo também importante um nível de integração de sistemas bastante robusto entre as empresas contratadas. E, se falando de logística de moda, existem muitas mudanças nas coleções dentro do período de um ano. Como que vocês conseguem manter o nível de serviço esperado, tendo que renovar constantemente o estoque, sem terminar com produtos obsoletos? A questão da moda, ela realmente precisa de um forecast de venda bastante importante, porque a sobra dentro de produtos de moda, ela faz um markdown muito importante, muito significativo dentro dos produtos. Uma questão muito importante, também, fundamentalmente, quando se fala de moda, se fala de lançamentos integrados, é como fazer, receber uma mercadoria de lançamento em todos os pontos continentais do Brasil ao mesmo momento. Isso me parece também um grande desafio. A questão de um produto não terminar obsoleto, eu te diria que, na prática, para algumas linhas, ela acaba sendo bastante difícil, mas nós procuramos, nesses produtos, ao final de cada coleção, fazermos grandes ações de liquidação nas lojas, evitando que isso se torne uma eventual negociação para devolução, que a reversa já começa também a dar mais custo a tudo isso. E, também, a omnicanalidade, hoje, permite também mais estratégias estratégias para que o produto possa, durante a sua vida útil e durante, digamos, o período de encantamento ao cliente, ser comercializado. Hoje em dia, é imprescindível a empresa ter contrato com mais de uma transportadora. Dessa forma, você evita qualquer tipo de contratempo e oferece ao cliente bons prazos, preços mais acessíveis, permitindo a escolha de melhores condições de frete. Em sua opinião, qual seria o melhor modelo de distribuição para todo o território nacional, para uma empresa, hoje, que atende todo o Brasil? Bom, a Arezzo tem uma condição diferenciada de vendas. A Arezzo entrega gratuitamente os produtos para todos os seus clientes, sejam multimarcas ou sejam franqueados. Então, nós temos aí um custo importante na nossa matriz de despesas relacionadas ao transporte. Pelas regiões continentais que tem o Brasil, há muitos transportadores que, embora atuem com a malha a nível nacional, a gente sabe que o Left Mile acaba sendo desenvolvido por transportadores especialistas em determinadas regiões. Eu entendo que é muito importante adequar a expertise de região que o transportador trabalha à sua contratação. Acho que esse é um grande ponto de atenção importante. E um outro, que é uma evolução que nós temos em um estudo embrionário, que, claro, só pode ser adotada por empresas com grande demanda e com grandes umidades na expedida, que é a adoção de um FTL, de um full truck load, de um caminhão dedicado, até as regiões da ponta, até os Left Miles, e lá retribuir para transportadores menores, que façam, então, as entregas nas regiões em que eles têm expertise com maior qualidade. Muitas empresas de moda estão enfrentando o desafio que é gerenciar a distribuição em um ambiente complexo e rápida evolução, principalmente em dimensões continentais como o Brasil, tendo que decidir a melhor estratégia para a distribuição. Diante disso, algumas empresas têm investido em pontos de retirada de mercadoria, ao fim de alcançar consumidores mais distantes com eficiência e rapidez. Para você, esse modelo de negócio funciona? E você tem alguma experiência nesse respeito? Quando a gente fala em e-commerce, e aí hoje o e-commerce já nos remete à omnicanalidade, a omnicanalidade, ela permite isso, e ela é uma realidade para o cliente final, a utilização dos estoques de todos os pontos de venda, dos nossos franqueados, subidos pelo Brasil, mais de 750, em que o cliente pode comprar no e-commerce, por exemplo, e retirar na loja. Quando a gente fala de cliente corporativo, quando a gente fala de uma loja, não é muito comum que um comerciante queira pegar sua mercadoria em um hub final. Embora nós tenhamos, em algumas regiões, fundamentalmente no norte, alguns hubs letto-mais de transportadores que nós utilizamos com esse fim. Por outro lado, a gente tem uma outra estratégia que é comum ser adotada no Brasil, que são os CDAs, os Centros de Distribuição Avançados, onde nós, inclusive, estamos em prospecção de um projeto piloto para construirmos um em São Paulo. E com isso, os clientes de São Paulo, por exemplo, do e-commerce, poderiam receber desse CDA, e o mesmo nós faríamos para as estratégias push-to-pull, de reposição para par por SKU, nas nossas lojas franqueadas. Então, eu entendo que é importante e cada vez mais vai ser usual essa questão de pontos de retirada ou até mesmo o CDA. E se falando agora do consumidor, o comportamento do consumidor mudou drasticamente nos últimos anos, porque ele deseja ter máxima conveniência e opções que atendam às suas necessidades. Sendo assim, é importante oferecer diferentes caminhos de compra e troca de produtos. Como abordar com eficiência a logística reversa e o gerenciamento de devoluções na indústria fashion? Bom, a reversa é inevitável a qualquer negócio. Quando a gente fala de devolução de e-commerce, que normalmente tem uma taxa alta e ela no calçado é bastante elevada, é preciso criar um sistema muito rápido dessa devolução, fundamentalmente pelo comportamento da despesa do consumidor. O consumidor, quando faz uma devolução, ele está ou ávido a receber o produto certo ou ávido a querer o seu crédito em função da devolução. Para isso, é importante estabelecer um canal, mais uma vez, que facilite a devolução do consumidor e que ele confie nessa reversa, porque muitas vezes uma reversa mal feita, ela pode remeter à falta de confiabilidade na marca ou na empresa. E isso se torna um agravante para vendas futuras. Com certeza. E para isso, eu acho que é importante estabelecer uma boa comunicação com o cliente, a fim de ter a certeza de que ele sinta que a empresa se preocupa com a sua experiência com a marca. Para você, como é possível estabelecer essa boa comunicação a fim de tocar no cliente e trazer com que ele realmente sinta que a marca se preocupa com ele? Nós temos algumas áreas de back-office na companhia, algumas até em fase experimental, como a gente chamou o Agiliza, que é uma área de back-office para atendimento aos clientes corporativos e franqueados. Temos o que a gente chama de Anjos, que é um back-office que atende multimarcas e alguns outros franqueados. E temos o saque para os clientes de e-commerce. Então, dentro da companhia, nós damos muita importância nessa comunicação com o cliente. E, além disso, a própria logística, o próprio departamento de transportes, no caso de entregas outbound, costuma, em algumas incidências de entregas, fazer contato diretamente com os franqueados, no sentido de garantir que ele tenha a satisfação de entrega e que a entrega realmente seja bem realizada. Na indústria da moda, ela existe algum período sazonal? E, se sim, como vocês se preparam para isso? A sazonalidade, ela é inerente ao mercado de moda. A gente pode ter uma sazonalidade de cultura, que, muitas vezes, são efeitos de moda gerados por algum efeito, como alguma moda de alguma novela ou alguma moda lançada por algum influencer ou até por algum artista, o que, muitas vezes, gera a procura de um produto de moda novo. E que isso vai durar durante a influência que gerou aquele protagonista, digamos assim, ou que a novela gerou, etc. Isso é um tipo de sazonalidade. A outra é uma sazonalidade realmente ligada ao clima. Logicamente, a oferta de inverno é bastante diferenciada da oferta de verão. E, até mesmo, quando a gente fala em um ambiente mais chuvoso ou menos chuvoso, e aí, quando a gente remete isso para o Brasil, imagine que uma venda em julho em Porto Alegre vai ser bem diferente de uma venda em julho em Porto Alegre. Uma das questões importantes é a clusterização dos clientes. Quais são os clientes de calor? Quais são os clientes de frio? E a agilidade, no caso de mudanças abruptas de clima e temperatura. Nós já tivemos algumas épocas em que, em pleno setembro, a temperatura em São Paulo chegou, por exemplo, a alcançar, se não me engano, no ano de 2018, 12 graus. E nós fizemos uma ação de botas em tempestiva e tivemos que fazer uma ação muito rápida de alocação desses estoques, um outbound mais ágil, para que, naquele momento, o nosso franqueado pudesse ofertar um produto de acordo com aquele clima e com aquela fazonalidade. Afora isso, a gente tem também as fazonalidades de épocas. Então, certamente, Natal e Dia das Mães ensejam uma demanda muito superior a demandas de outros períodos, com o qual, então, elas requerem um grande planejamento, fundamentalmente porque acabam necessitando um tráfego muito mais substancial em termos de unidades de mercadorias trafegadas, etc. Em se falando aí de Omnichannel, onde se pode utilizar tanto os estoques das lojas físicas quanto do e-commerce de forma integrada, ou seja, se o produto não está disponível no PDV, ele pode ser adquirido via prateleira, prateleira infinita. Em sua opinião, como garantir essa integração e aumentar o range de disponibilidade para o cliente? A prateleira infinita é uma prática que a Arezzo já utiliza há algum tempo. Nós chamamos de prateleira infinita aquela experiência que o cliente vai na loja, não tem o produto, ele faz a compra no site, dentro da loja, nós remuneramos o nosso vendedor com a mesma taxa de remuneração que ele teria na venda de comissão de um produto normal e fazemos a entrega via e-commerce gratuitamente na casa do cliente. Essa prática, eu diria que ela é menos complexa do que quando a gente fala, por exemplo, entrega pela loja, no qual o cliente compra no site e resolve ou retirar na loja ou receber da loja por ser mais rápido. Onde aí realmente o fundamental é a curiosidade de estoques para que isso torne uma realidade. E para garantir tudo isso é importante a visibilidade. Como é que vocês monitoram a operação de cada processo levando em consideração que vocês precisam se certificar de que todo aquele planejamento em relação à sazonalidade que seja finita ou aquelas relacionadas a verão e inverno, que isso esteja sendo cumprido de maneira efetiva para que os produtos cheguem para o cliente e para as lojas no momento certo, na hora certa que eles precisam. A questão de chegada na hora certa, acho que a gente comentou um pouquinho antes através do nosso monitoramento de TMS no Outbound. A questão de que o planejamento está sendo seguido é uma receita simples mas que torna-se complexa pela quantidade de dados envolvidos que é o correto ajuste entre sell-in e sell-out. O sell-in é muito fácil de programar porque ele atende, digamos assim, um forecast no qual nós temos ele antecipadamente programado e sabemos o que temos que cumprir para entregar a nossa rede de venda sejam franqueados ou multimarcas que a gente está falando aí quase de 4 mil pontos de venda. Para que isso siga numa ótica perfeita, é fundamental que o sell-out esteja acompanhando aquela expectativa. Quando o sell-out não acompanha, é necessário uma revisão porque a consequência ela vai se dar no sell-in e se não for de maneira planejada e ajustada, a consequência ela normalmente acaba sendo descoordenação e aí sim perda de todo esse processo de moda e de calendário de moda. Ainda se falando de tecnologia, muitas empresas estão usando tecnologias como RFID para melhorar a visibilidade de ponta a ponta do produto. Como exemplo, a divisão masculina da Messe está trabalhando com fornecedores para integrar a tecnologia de RFID nos tickets da UPC. E a Lienfang está impulsionando a tecnologia RFID de origem para a loja, com sua rede de fábricas por meio de iniciativas como exigir a marcação de RFID na origem de cada produto. Você conhece algum exemplo dessa mesma implementação de RFID no Brasil no segmento de moda? Sim, na verdade, eu acho que até dois exemplos bastante emblemáticos. Um deles, inclusive, deve se tornar próprio Arizo. Mas a minha primeira experiência com RFID no Brasil foi na Inditex, na Zara, quando eu era diretor de logística da Zara, no qual nós fomos um dos primeiros centros de distribuição do mundo a fazer as expedições via RFID. Na verdade, a RFID, quando a gente pensa, pode nos confundir que é uma tecnologia. Mas com a tecnologia, porque as tecnologias estão aí, ela requer um método e ela requer processos e ela requer disciplina para que realmente funcione muito bem. Na Arezzo, nós, ano passado, iniciamos um projeto na marca Chutes, nos quais todos os nossos calçados marca Chutes, desde novembro de 2019, já são inseridos com uma etiqueta RFID. Todas as lojas próprias do grupo Arezzo & Co da marca Chutes já têm todos os processos nas lojas via RFID de entrada, armazenagem, inventário, venda, trocas e devoluções e nós estávamos programados para fazermos um rollout para todas as franquias da rede Chutes e termos com isso, então, toda a marca Chutes gerenciada via RFID. Em função de todas as incidências do Covid-19, esse processo vai ficar retacionado por enquanto, até nós termos um pouco mais de clareza de como o mercado vai funcionar. As entregas rápidas resultam em clientes satisfeitos, que eu acho que é o mais importante. Esse é um dos princípios do mercado online, ainda mais no segmento fashion. Porém, cada vez mais as empresas estão tentando reduzir o time to market, ou seja, o tempo entre a concepção de um produto e a disponibilidade de venda. O ciclo da moda está forçando os varejistas a acelerar radicalmente os tempos de desenvolvimento e entrega. Como é possível, construir um procedimento otimizado e abrangente desde o início que garanta essa absorção dessa oferta em constante evolução por balancear a disponibilidade com a entrega e satisfação do cliente? Pelo mercado de moda, normalmente tem uma oferta muito elevada em número de SKUs. Uma estratégia é exatamente o que nós fazemos, é onde fazer inserção menor, digamos assim, no lançamento e depois procurar trabalhar o tema de reposição custo pool. A questão de time, a questão de chegada, lead time tem que ser um hino dentro de uma logística de moda, algo que tenha que ser perseguido freneticamente e logicamente que os planejamentos de forecast são vitais dentro do mundo da moda para que não aconteça grandes sobras e aí realmente não garantam a absorção da oferta. E eu coloquei como última pergunta, Mauro, exatamente sobre o que estamos passando hoje sobre o coronavírus. Qual é o efeito que o coronavírus está tendo dentro da indústria da moda, em sua opinião? Bastante incisivo o efeito. Perceba que o setor fashion e o setor cosmético a nível histórico, inclusive se nós pegarmos alguns exemplos do Oriente que já passaram pela experiência do Covid, já passaram da fase da curva, tiveram e ainda tem bastante ressentimento com relação à demanda dos seus produtos. Nós temos alguns estudos no Brasil que prevém uma redução de 30% no mercado fashion para o ano de 2019 e em continuidade com esse percentual para o ano de 2020. O grande dilema ainda em se falando de moda é que nós precisamos continuar dando todo o encantamento ao nosso cliente de produtos de moda, continuamos lançando produtos, continuamos precisando entregar os produtos a esses clientes e aí temos um desafio na verdade sanitário, como manter as nossas equipes 100% operantes dentro de um ambiente seguro, higienizado e monitorado para que nós não tenhamos problemas de contágios em escala e que acabem prejudicando a operação logística. Então, de uma maneira geral, o coronavírus teve grande impacto na indústria da moda e grande impacto também nas operações logísticas. Essa foi minha última pergunta, você acha que tem algum assunto que não falamos, que não tocamos aí, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, Rodilson, acho que foi bem abrangente, a gente falou aí de consumidor, falou de demanda, falou de distribuição, falamos de sistemas de armazenagem, falamos de comércio e mercado corporativo, acho que está bem abrangente aí a entrevista. Você poderia compartilhar então o seu LinkedIn para as pessoas que quiserem entrar em contato e querer saber um pouco mais da indústria da moda? Perfeito, meu LinkedIn, se procurarem para o Mauro Friedrich vai aparecer diretamente o meu endereço dentro da rede. Muito bem, hoje eu conversei com Mauro Friedrich, especialista em logística de moda e diretor de logística da Arezzo & Co. Você pode compartilhar esse episódio com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e também deixar um comentário ou avaliação em ratedispodcast.com barra guia cash. Eu sou o Rodilson Silva com Mauro Friedrich que te enviou um guia cash abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Equalab